A nossa preocupação é com todos. Temos a preocupação com o mundo, com o Brasil, com 3 milhões e 200 mil pessoas que vivem no Piauí. Mas dentro do Piauí, nós todos vamos ter que ter um cuidado especial com as pessoas do grupo de risco maior. São as pessoas com mais de 60 anos. São as pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm problemas que colocam um risco maior se pegar coronavírus. Então veja, se precisa comprar alguma coisa, vá alguém mais jovem, precisa ir na farmácia, precisa ir no supermercado e você que sai de casa, que vai para a atividade, ao retornar, é por isso que a gente faz o isolamento social. Por que o isolamento social? Porque ao retornar, se não tiver os equipamentos adequados, máscara, gel, luva para determinados casos, você pode trazer coronavírus da rua para dentro de casa. E trazendo dentro de casa, ali está a sua mãe, sua avó, seu avô, pessoas queridas, pessoas que têm essa área de risco e podem pegar coronavírus. É isso que queremos evitar. Por isso, fique em casa e ao mesmo tempo, toda a proteção.